Tinha um jogo escondido dentro do Excel no Windows 95. Pra acessar esse easter egg, você precisava abrir uma nova planilha, descer até a linha de número 95, selecionar a linha inteira e mover pra célula da coluna B. Aí era só clicar no menu de ajuda, clicar em sobre e, por fim, segurar as teclas Ctrl Alt Shift enquanto clica na opção suporte técnico. Nessa hora, abre uma nova janela com um pequeno jogo que lembra Doom, o qual você pode se movimentar em um ambiente 3D. Esse joguinho se chama Salão das Almas Torturadas, e se você subir essas escadas, dá pra ver o nome dos desenvolvedores do Excel. Agora, se você digitar o código Excel KFA, semelhante ao famoso código IDKFA de Doom, uma nova passagem se abre e no final dá pra ver uma foto desses mesmos devs.